Vamos agora àquilo que foi destaque pelo mundo e pelo Brasil. A América Latina se une no combate à inflação. Líderes de 11 países do continente entraram em um acordo para controlar a alta dos preços por meio de medidas que promovam o intercâmbio de produtos básicos e bens intermediários. O compromisso foi anunciado após reunião virtual convocada pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. E envolveu também a Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Honduras, São Vicente, Granadinas e Venezuela. A prioridade é reduzir os custos dos produtos para a população mais pobre e vulnerável. Os franceses saíram às ruas para a 11ª jornada de protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. As manifestações desta quinta-feira acontecem oito dias antes de uma decisão crucial do Conselho Constitucional que poderia desbloquear um conflito social. O governo se nega a desistir da reforma que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos e não mais 42 para o direito a uma pensão integral. De acordo com pesquisas, as medidas são rejeitadas por dois terços dos franceses.